Olá, meus amores! Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou gravar um vídeo, um vlog de Natal. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, fica aí e bora lá! Ai, gente, aí eu já acordei. Eu fui dar comidinha pros neném, fui limpar a casa. Vocês estão vendo aí, já tá tudo limpinho. Fazendo carinho no meu amor, porque eles precisam de um chameguinho, né? É assim que acorda. Hoje, como vocês viram, eu comecei arrumando a casa, porque estava uma bagunça. Hoje, o vlog de Natal, a gente vai fazer uma amiga oculta na casa de uma amiga minha. E eu saí com a minha melhor amiga e tá aqui o presente dela, que eu comprei. Ela é professora de inglês e eu comprei um copo. Peraí que eu vou mostrar. Personalizada, tá vendo? E o copo. Personalizado também. E aí, agora, eu tô indo buscar o Humberto, que ele deixou o carro dele pra lavar. E a gente vai no centro, que eu vou comprar uma caixinha pra colocar o presente. E ele vai comprar também pra colocar o presente dele. Que ele também saiu com um amigo nosso. E é isso. Vocês vão me acompanhar. Vai ter arrume-se comigo. Vai ter receita, que eu vou fazer uma batata com calabresa. E é isso. Bora lá. Gente, nós paramos aqui. Pra Humberto pegar a minha bolsa, que eu deixei lá na casa da minha sogra, quando eu viajei pra lá. E aí, ela mandou pra gente. E tá uma chuva, que eu acho que não vai dar pra parar no centro, pra poder comprar a caixa. Eu não sei como é que eu vou fazer. Vou mostrar pra vocês. Muito, claro, isso tá chovendo super. Essa semana foi todos os dias de chuva. Muita chuva mesmo, mesmo. Mas olha. Estarção. Só vou fazer a unha semana que vem. E eu não sei como que eu vou fazer. Porque isso aqui é um... É o gel em cima da minha unha mesmo, né? Pra não quebrar. Só que a minha unha, ela rachou aqui. E aí, quebrou. Eu acho que vai ter que colocar a fibra de vidro pra poder acompanhar o tamanho das outras. Ai, Deus. Aí, eu acho que quando sair daqui, a gente deve ir no supermercado comprar as coisas pra eu fazer o meu prato. Que eu tenho que levar hoje lá no Amigo Oculto. De Natal. E... Vamos ver se no supermercado mesmo tem a caixa, alguma coisa que dá pra eu colocar assim pra ela. Aí, gente. Eu já tinha chegado em casa e tava cortando as batatas pra começar a fazer. É... Eu cortei mais ou menos umas nove batatas. Cortei não, né? Descasquei primeiro. Aí, vocês tão vendo que eu descasquei. Eu lavo a casca, depois eu descasco as batatas. E aí, eu lavo de novo as batatas. Vocês vão ver aí que eu vou lavar todas as batatas. Ainda mais aqui em casa, que eu tenho muito bicho. Então, assim, fica um pelinho no ar, alguma coisa assim. Então, eu tô sempre higienizando, lavando. Antes de descascar e depois de descascar. E também lavo as vasilhas que eu vou colocar o alimento dentro. Aí, vocês tão vendo que eu já comecei a cortar a batata. Eu corto ela em algumas partes, dependendo do tamanho. E aí, eu dividi em duas panelas, enchi de água. E deixei cozinhando por mais ou menos uns 20 minutinhos. Pra ela ficar cozida, mas não ficar derretendo. E aí, eu ralei mais ou menos uns 400 gramas, 500 gramas de mussarela. E depois eu cortei um cheiro verde com a cebolinha, né? Que eu gosto bastante de cheiro verde e cebolinha. Ai, sou apaixonada com cebola, alho, tudo. Então, eu sempre uso bastante. E depois eu fui cortar as batatas em tirinhas. Aí, vocês tão vendo que eu corto os pedacinhos e vou cortando em tirinhas. Pra montar as duas bichinhas que eu tava fazendo. As duas vasilhas de batata, né? Aí, eu já vou fritar a cebola e a calabresa. Que eu também ralei. Eu não mostrei pra vocês, mas eu ralei. Aí, depois de eu jogar as calabresas, eu joguei um queijo cheddar. E depois eu joguei a mussarela por cima. Eu fiz duas travessas, uma com cebolinha e outra sem. Porque tem gente que não gosta. Aí, eu já comecei a me maquiar. Eu ia fazer um arrumce comigo e ia mostrar pra vocês tudo. Mas o Humberto tava no banheiro e eu tava sem meu tripé aqui. Então, eu só mostrei pra vocês o maquiando aí mesmo, sem muita explicação. Então, eu já comecei a me maquiando aí mesmo, sem muita explicação. Aí, a gente já tinha chegado na festa. Tava tudo muito lindo. E começou o Amigo Oculto. E eu gravei um pouquinho aí pra vocês, mas foi muito bom. E aí E aí E aí E aí Bom dia, meus amores. Bom dia, meus amores. Hoje já é outro dia. A gente ficou lá até mais de três horas da manhã. E eu não consegui dar tchau pra vocês, nem gravar mais. Tava tudo muito bom. Eu tirei Clélia. Eu tirei Clélia, vocês viram? A mãe de Clélia me tirou. Eu sou apaixonada com ela. Eu ganhei um pijama lindo, 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 lindo. Fiquei apaixonada. Eu estava até precisando de um pijama. Hoje o Humberto vai embora. Vou ficar sozinha. E então, vou dar um geral na casa. Não vou mostrar pra vocês. Vou finalizar aqui mesmo o vlog. Eu espero que vocês tenham gostado. Assim como eu gostei de gravar pra vocês. Eu amo fazer vlog. Não é, assim, o foco do canal. Mas eu adoro trazer, assim, de vez em quando um vlog pra vocês. Então, obrigada por terem ficado até aqui. Não esquece de me seguir no meu Instagram. Vai estar passando aí. E deixar o seu like. E se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito. Um beijo. Eu escondei na unha. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Um Feliz Natal pra todo mundo. Transcrição e Legendas por Quintal